Olá pessoal, esse é o Partido de Atec, bem vindos a PIPA, hoje estamos de volta ao Hunter, no último episódio que fizemos do Hunter já não faz algum tempo porque temos estado a fazer o Ultimate Team, nós ficámos aqui, empatámos um a um com o Seattle e agora estamos a segunda mão da final da nossa zona este, este ou este, já não me lembro se era este ou este, mas pronto, da nossa zona, do nosso campeonato e vamos agora fazer o segundo jogo e último, decisivo, em que temos que realmente marcar goleitos porque senão estamos desgraçados, agora 11 inicial inicial, claro que sim, afirma que a confiança derecha do Hunter, marcar golos decisivos, para ver se a gente consegue marcar que uns golos decisivos era importante para conseguirmos levar a taça para casa, não é? Vamos lá Isso, vai ser um jogo interessante, não é? Boa Falta Algumas vezes os jogadores pensam que podem sair com um gol mais rápido, mas ele não tem que sair com esse. Esse vai ser o primeiro jogador do jogo, não é? Oh, não! Esse jogador é um jogador mais forte. Eles não gostam de botar jogadores, mas esse jogador não tem uma resistência. O jogo está para a baliza, mas está direitinho agora da rede. Esse é um jogador muito confortável. Vamos, vamos! Vem rápido! Hunter! O jogador está no lugar! Não, não! Ele está desculpando aquele jogador. Está desculpando aquele jogador. Vamos lá, vamos lá. Temos que marcar gols, senão... Senão não conseguimos, não é? Alonso! Agora opciona, opciona! Lodero! Vem, eu ganho a bola, vai ganho a bola! Decidiu de jogar na bola por muito tempo aqui. É um jogo aberto, mas talvez esses dois jogadores possam ter uma influência nela, se eles estão absolutamente no topo do seu jogo. Eu acho que os dois jogadores possam ter uma influência nela, porque o jogo muda novamente. Então, estou gostando de ver se isso acontece aqui. Eles estão em boa posição aqui. O jogo é muito bom. É uma oportunidade, talvez. Eu quero ir para o jogo. O primeiro gol foi tão rápido, mas não é. Ele está se desculpando. Ele está se desculpando. Não acredito que ele perdeu. Estupido de um jogo. 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 Estupido de um jogo muito perigoso. Ah a bola não passou pelos jardes, pá. Sério, jardes? Fazes-me um passo desse? Sério, pô! Estupido de uma Banca de Nova Iorque. Um gol para a crew Colômbia. 20 minutos, 1-0. Muito obrigado, Alan. Tem um nível de perfeição para este ataque. Está vendo bem, desde o seu ponto de vista. Boa defesa. Aqui é o Pelé Van Aanholt. Estão realmente chegando na oposição. Estão muito longe do jogo agora. Bom jogo. Até que eles tenham esse desafio. Poder ter um seque aqui. Será que é só amarelo? Esperamos sim, não é? Tem um desafio. Por trás, a história daquela forma. Uma sorte, se tem sido amarelo. Sim, ele vai ter o card verde, como ele faz. O que é porcaria. Mão passo. Anda. E Jones. Boa. Já ganhou, ganhou, ganhou. Não acho que o treinador vai estar muito feliz com isto. Está tentando jogar no terceiro ponto defensivo. Quanto que ele está fazendo. Fischer. Vamos voltar ao treinador. Coraças. Que desgraçado. A pressão de jogar muito tempo. Mas não sabemos quem é jogar. Há a interception. Fazer os passos. Temos a jogar muito a mão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Romain Alessandrini. Bora. 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 Hunter. O que é isto? Oh, Hunter. Foi o único gol. A sério. Acho que é um dos que pode ficar na sua mente. Estúpido agora. Muito estúpido. Agora o Jassi Zardes. Romain Alessandrini. Um bom interpelho entre os dois. Ele espalhou o passador. Alec Hunter fez o desafio bem. Pensa que tinha sido muito mais que cinco crenças. Aquilo gajo fez misto. Vai usar para dentro? Não. Está no movimento todo o tempo. E faz muitas dessas intercessões. Jermaine Jones. Rápido. Horas horas. Com força. Com força, rapaz. Mal pecido o que. Ele é que fez mal o passo. É isso mesmo. Agora não vai a ação. Vai ter dois minutos adiores. Este ataque tem de ter um minuto para ela. Hunter. Já foi. Vai vai vai. Vai para dentro. Passa. Foi tanto não. Ah, chegou a primeira parte. É, precisamos de marcar um golinho. Nem estamos a jogar mal. O nosso meio campo até está a funcionar. Estamos a recuperar o destino de pó. O que é sempre bom. Agora temos a continuar assim, não é? Agora Jesse Zadix. É, larga. Isso pode levar a chance. É um bom ataque de bola. É um bom ataque de bola. Você vê a deflexão lá. A cornação. Aqui vai a cornação. Jones! Um bom ataque pelo golfeiro. Ganhou, ganhou, ganhou. Olha o Santos entrou. Não está a jogar. Isso é bom defender. Pressione, pressione. Muito cedo na sua carreira. Não deixou a jogar. É um nível difícil para fazer um impacto imediatamente. O que você acha até agora, Allen? Tem espaço para melhorar. Eu acho que você poderia dizer. Pressione. Não há dúvida. Pode ser que a gente consiga um contra-ataque. E o gerente decidiu... Para trazer um novo jogador. Deixar, dando-se o resultado. Pá, estou a tentar. Piqueja. Ora... Até eu é que vem aqui para trás. Pouco, pá. Estúpidos. Merda. Oh, porcaria, pá. Fogo. E aí? Vai, faz a bola para lá. Veio na vila, veio na vila. Veio na vila. Veio na vila. Caralho. Caralho! Merda, pá! Merda! Oh, o que é isso? Não sabe nem como deve ser, pá! Vira a bola! Vira a bola! Não preciso dizer tudo! Jones. Aqui é o Hunter. Ah, que porcaria! Quase, pá! Quase! Ganhou, ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou! Isso, isso! Isso, isso! Pumba! Ixi, ia alcançar para isso! Um bom remate, mas foi... Bora, bora, bora! Oh, que merda! Não sei pra mim, pá! Que graças, pá! Estou a passar a bola! Merda! Vamos desgraçar! Vamos perder essa merda na final! Agora Daniel Sterets. Isso é Giovanni Dos Santos. Um bom defender. Eu gosto tanto de ti, fazes-me essa bateria, pá! Ah, que graças! Merda, pá! Não temos a conseguir marcar! Pressiona, pressiona, pressiona! Pressiona, pressiona! Pressiona! Já ganhou, já ganhou! Boa! Pressiona, pressiona! Temos a pressiona, vai, pá! Precisamos marcar! Precisamos marcar! Precisamos marcar! Precisamos marcar! Não sai daqui! Não sai daqui! É, Tom! Estou, estou aqui! Estou aqui, estou aqui! Estou aqui, estou aqui! Estou aqui! Estou aqui, peraí, vocês, pá! Estúpido! Estúpido! Tentar um chapéu dali, assim, primeiro ainda possível! Ah, pressiona, pressiona! Não deixa chegar! Não deixa chegar, não! Pá, vai de ver isso! Pá, vai de ver isso! Isso, 85! Oh, 85 aqui não ganhou mais bola também, pá! Não, não ganhou mais bola de cabeça também! Ok! Isso! Não ganhou mais bola de cabeça também! Não ganhou mais bola de cabeça também! Vamos perder isso! Ih, urgo! Ah, vamos! Vamos perder essa merda! Quando ele no final! Oh! Oh, caralho! Não conseguimos marcar gols, pá! Mas não conseguimos marcar gols, pá! Eles se desculpem na final da MLS Cup final! E o sentimento de desesperança! Bem, você pode quase chegar e tocar! Ah, você parece que não ia! Não tivéssemos mal, né? Não tivéssemos mal, né? Não tivéssemos mal, né? Não tivéssemos mal! Ninguém quer, né? Não tivéssemos mal! Não tivéssemos mal! Não tivéssemos mal! Não tivéssemos mal! Mas o melhor time foi ganhado no meu voto! A segunda final! Pena praia! Ah, acho que no primeiro jogo tivemos o jogo de Bacagana! Empatámos um a um! Pegámos gols com o caraças para variar, né? Pena marca sofre! E depois olha! Ah, é... É... Sebrou mar, né? Isso me é isso, né? Quem quer quebrava nos EUA? Quem quer quebrava nos EUA? Eu vou ficar em L.A. um pouco mais. Tentamente eu vou voltar para Natal. Tentamente eu vou voltar para Natal. Eu não vou ficar semelhança sem você e o pai de mim. Tentamente eu não serão semelhança sem você e o pai de Deus. Tentamente, mãe, eu tenho que ir. Você também. Eu também. Eu... Ei, pai. Alex. Então, hora de virar ouvir a gente. Nós temos a hora de virar a gente para considerar os sucesso. E isso vai gerar algumas semanas. Nossos desesperos, nós os levará com nós por muito mais tempo do que isso. São estas, vamos pôr aí, a gente troca aqui sempre as esteiras para ver se dão sorte. Eu ia dizer o porta de rotas, mas essa é uma experiência rara para mim, realmente tem sido uma caga. É uma pena, não consigo levar o galaxy à próxima round dos play-offs, a parte mais importante de rota é aprender com ela. Mas pronto, tem que ser assim. Bem pessoal, peraí, próximo encontro. Ah, próximo encontro não é nosso. É o que é? Deve ser o terceiro lugar, não é? Seattle, Saunders, não sei. Bem pessoal, vamos ficar por aqui, realmente é uma pena, não conseguimos ali ultrapassar aquela fase para ir para a competição final. Mas pronto, tivemos azar, não conseguimos marcar golo, ainda fizemos ali uns quantos remates, mas a bola não conseguia. sair com aquilo que nós esperávamos. E pronto, foi o resultado. Foi, é o que temos. Bem, se ainda estás aqui, deixe já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo, que mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto a vocês, beijo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.